mas aí eu vou mexer em uma mesa mas também tem no canViana mas eu não gosto aqui ela é uma coisa que eu prefiro uma coisa que eu estou indo para trás um pouco então eu vou me sugerir eu estou indo para casa nós estamos indo para casa mais um bom dia vamos lá para o lado vamos lá para o lado Tchau, tchau.